Olá pessoal, gostaria muito de agradecer o carinho de vocês, uma semana parece uma eternidade ficar longe de vocês, porque eu fico passando pela TV aberta durante a semana, mas todas as segundas-feiras, às 15 horas, eu estou aqui apresentando o sagrado para vocês, com muito carinho feito, especialmente com uma linguagem que pode chegar até você, feito com emoção, feito com coração, a gente realmente quer tocar no nosso dia a dia, a gente quer falar muito daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente, cada um tem a sua história, e a gente vive as histórias e vivencia tudo, sabendo que muitas vezes a gente sente dor, muitas vezes a gente sente tristeza, muitas vezes a nossa ansiedade nos atrapalha, nossas angústias nos atrapalham, e esse é o intuito do projeto, é chegar até você para te trazer uma palavra, chegar até você para te trazer um ânimo, uma perseverança, porque é isso que é o caminho da fé, e quero dizer a vocês, que eu tenho lá o Facebook, eu estou fazendo todas as sextas-feiras, às 15 horas, a live, uma live que eu faço para vocês também, e aí eu vou estar lá jogando, vou estar conversando, batendo papinho com vocês, peço para vocês entrarem lá no Facebook, e também compartilhar no Youtube, os nossos vídeos, dá uma olhadinha lá, entrem lá no canal, Sagrado falando de Axé, a gente tem lá os vídeos de toda essa temporada do Sagrado, a gente já fez duas edições do projeto, está uma delícia fazer para vocês esse programa, porque a gente quando faz com amor, a gente tem resposta, então a resposta é o carinho de vocês, a atenção de vocês, eu invado, muitas vezes, a gente entra sem permissão, mas a gente acaba tocando muito o coração de vocês, a verdade é essa, eu vou fazer aqui uma passagem bíblica, para que a gente possa iniciar nosso programa de hoje, e dizer umas palavrinhas muito rápidas, para a gente entrar aí num programa delicioso que foi feito para você, porque vivemos de fé, e não pelo que vemos, segundo Coríntios 5, versículo 7, eu queria dizer, eu queria, essa é a passagem bíblica, e queria falar uma palavrinha com vocês também, às vezes, a gente só precisa confiar, deixar a afobação de lado, parar de adivinhar, e de ficar encucando a nossa cabeça com o que vem depois, pressa demais, não escreve história, às vezes, finaliza o que poderia valer a pena, então a gente precisa sempre tomar muito, esse é o intuito do nosso trabalho, é fazer você tomar conhecimento daquilo que realmente a gente vivencia no nosso dia a dia, porque nós somos emoção, nós somos, o tempo todo, nós somos inteiros, energia, e isso compromete os nossos chácaras, a partir do momento que a gente perde aquilo que é mais precioso, e que a gente fala sempre, a fé. A fé, a fé, ela vem cercada, rodeada de determinação, de esperança, de perseverança, de alegria, e sempre a gente tem que estar, a gente sempre tem que estar atento, porque tem sempre uma pessoa precisando, tem sempre alguém perto de você que está precisando ouvir alguma coisa, Então, a gente tem uma missão na nossa vida e na Terra, essa missão pode ser também espiritual, a gente desconhece o mundo, esse universo, esse universo, ele é muito abrangente, ele é muito, a gente é cercado do que a gente não enxerga, do que a gente não vê, então é importante que a gente fique atento, que às vezes uma palavra, um carinho, um gesto de amor, agora também aí o SBT, essa semana, vai iniciar o Teleton, e eu gostaria que vocês contribuíssem, que vocês participassem, porque é uma forma muito singela da gente estar ajudando, porque eu sei que eles fazem uma obra bonita, eu sei que eles ajudam mesmo as crianças, e muitas vezes são necessitadas, nós temos um país que tem sofrido muito politicamente, que a gente sabe que muito se deixou de fazer, então o Teleton, do SBT, tem feito e realizado um trabalho lindo, eu peço a vocês que participem, que contribuam, os artistas estão fazendo mutirão, e dão a sua imagem, cedem a sua imagem, a sua arte, para que possam também trazer essa forma de contribuição, é a forma de contribuição que o artista tem, de trazer você para dar uma ajuda, é uma misericórdia, e é ajudando o outro, que a gente passa a ser ajudado no mundo espiritual, é isso aí, eu vou chamar a vinhetinha agora, e a gente inicia nosso programa de hoje. Resgate a sua fé, renove a sua esperança, acenda a sua luz interior, você não está perdido, pai Anderson estará ao seu lado, esclarecendo, te guiando na direção de seus objetivos, fale com ele, peça a sua orientação, entre em contato agora, Ligue 11-984-195090 Então vamos lá, para a Astrologia da Semana, a gente tem feito esse trabalho, e as pessoas estão adorando, porque realmente fala diretamente com você, e traz uma ajuda, um apoio, e é aquilo que a gente fala, a fé é acreditar, a fé é você tomar posse daquilo que é a palavra, às vezes uma palavra, ela não vem para a gente à toa, às vezes ela vem com uma força muito grande, às vezes é Deus, é um anjo de Deus falando com você, que está aí sentado agora, assistindo a gente, que está aí nos prestigiando. Então eu vou falar do signo de Ares, o ariano, regidos pelo planeta Marte, signo do elemento fogo, para esta semana Ogum, ninguém tem que achar nada, ninguém tem que opinar em nada, porque quando doeu, só você sentiu. É isso aí. Para os taurinos, regidos pelo planeta Vênus, signo do elemento Terra, para esta semana, Oxumaré, Perdi as contas de quantas vezes segurei o mundo dos outros e deixei o meu cair. Pense nisso. Gêmeos, regidos pelo planeta Mercúrio, signo do elemento ar, orixá esta semana, Oiá, se você deseja voar, seque-se por águias e não por galinhas. é verdadeiramente real. Para o signo de Câncer, regidos pelo planeta Lua, signo do elemento água, para esta semana, Oxóssi, o nosso caçador. Se você não vê os anjos de Deus e não presta atenção, esta semana, fique atento, você pode perceber que eles estão bem próximos de você. Para os leoninos, regidos pelo planeta Sol, signo do elemento fogo, para esta semana, Exu, as pessoas vencedoras não são aquelas que nunca falham, são aquelas que nunca desistem, não desista nunca. Para os virginianos, regidos pelo planeta Mercúrio, signos do elemento Terra, para esta semana, Logum é Dé. O tempo não é um recurso renovável, por isso, viva a vida. É isso aí. Vamos para a Libra, tem os aniversariantes aí, que fazem aniversário por esses artistas, que é Miguel Falabella, Lobão, Cláudia Raia, Denise Fraga, signos regidos pelo planeta Vênus, Orixá Regente, Oxagian. Vamos recomeçar a história. Troque o Era Uma Vez, pelo É Dessa Vez. Escorpião, regidos pelo planeta Plutão, signo do elemento Água, Orixá Regente, Oxum. A volta do mundo é grande, e os poderes de Deus são maiores. Lembre-se disso. Sagitário, signo regido pelo planeta Lua, signo do elemento Fogo, Orixá Regente, Xangô. A promessa de Deus nunca é vazia. Se Deus falou, está falado. Para os Capricornianos, regidos pelo planeta Saturno, signo do elemento Terra, Orixá Regente, essa semana, Abaluaê. O que o inimigo mais teme é a sua intimidade com Deus. Converse com Deus. Aquário, regidos pelo planeta Urano, signo do elemento Ar, essa semana, Nanã. Fugir para onde? Se tudo vive dentro de nós, cuide da sua verdadeira casa, sua mente e o seu coração. Para os Piscianos, regidos pelo planeta Netuno, signo do elemento Água, para essa semana, Iemanjá. Faça seu medo, ter medo de você. Tenha fé. Não deixe os fantasminhas tomarem você. Viu? Bom, é isso aí. Agora a gente vai entrar naquele momento, eu vou chamar uma vinhetinha, e a gente vai começar a iniciar a nossa... Eu vou falar umas palavras, conversar um pouquinho com vocês, e depois a gente inicia o jogo, que a gente faz esse trabalho toda semana. Resgate a sua fé. Renove a sua esperança. Acenda a sua luz interior. Você não está perdido. Pai Anderson estará ao seu lado, esclarecendo, te guiando na direção de seus objetivos. Fale com ele, peça a sua orientação. Entre em contato agora. Ligue. 11-984-19-5090. Hoje eu queria iniciar aí o nosso trabalho, que a gente sempre faz esse trabalho da mesa, e antes eu gosto de falar algumas palavras, porque eu acho importante que a gente tenha essa conexão, eu acho importante que a gente troque um pouquinho, e como a gente fala de fé, a gente fala aí da natureza, de tudo isso que envolve o nosso universo espiritual, é importante sim que a gente fale, até mesmo que a gente volte lá atrás, que a gente fale sobre os encantados, que são os índios, o legado que foi deixado para que a gente pudesse hoje estar aqui. E eu não sei se vocês sabem, muitas, mas muitos remédios vieram, muitas das folhas, e dessas folhas que já existiam na mão dos nossos índios. Os nossos índios, na verdade, eles faziam aquelas louvações, para o fogo, para as águas, para a natureza, para a chuva, e trabalhavam com portais. Esses portais é que são os grandes mistérios da nossa religião hoje. Por que são os mistérios? Porque eles existem, e a gente sabe que existem. E muitas vezes, o homem, o ser humano, ele é dotado de muitas perguntas, muitos questionamentos, e a gente acaba entrando, sem querer, no misticismo, sem querer a gente entra naquela coisa de querer saber aquilo que Deus construiu, que Deus realizou, que são as obras divinas. A gente tem aí a prova que a meteorologia nada mais é do que um estudo de buscar saber sobre o clima, sobre o tempo. E isso aí já se faz há muito tempo. Os índios, sem saber que faziam meteorologia, já buscavam, em rituais, saber sobre o tempo. Eles sabiam se ia chover, se não ia chover, eles sabiam se estaria próximo a uma tempestade. Eles eram curandeiros, tinham muitas doenças que eram curadas com a reza, com a folha, e com a ancestralidade. Trabalhavam muito, como eu disse, com os portais, então faziam as rezas através do coletivo também, como a gente faz hoje na religião. O candomblé faz isso também. O candomblé traz isso também, mas de forma diferente, com uma concepção diferente, mas que já vinha também, paralelamente a tudo isso, os índios também tinham, os encantados, estavam ali presentes no universo, que, na verdade, a natureza já se fazia presente. Nós temos aí os oráculos, que são a cartomancia, as cartas, tem gente que consegue ver através de copo com água, com uma vela, tem gente que consegue ver através de astrologia, a astrologia também fala muito o que você vai passar, tem muito fundamento no sentido de dizer sobre a parte emocional da pessoa. Há um conhecimento, há uma situação aí que a gente sabe que o ser humano busca, e é uma busca incessante, não só através da psicologia, psicoterapia, que também é o estudo do ser humano, como também através do místico. E o místico se faz presente na nossa vida direto. A gente respira o oxigênio, que a gente não sabe explicar, ninguém sabe explicar nada sobre a nossa vida, sobre a nossa existência na Terra. O que a gente busca é ter essa conexão, é sentir, e a gente sente muito isso quando a gente perde um ente querido, uma pessoa que a gente ama, e que a gente quer saber para onde essa pessoa vai. A gente fica sem chão, a gente quer ter uma resposta, a gente fica muito assim, querendo saber se existe realmente um segundo plano, um outro plano, sem ser esse que a gente vive aqui, que é físico, que é onde a gente está aqui, a nossa vida, vivendo a nossa vida, mas tem um outro plano. E isso tudo, é o ser humano, e quando a gente está na prova, quando a gente vivencia a prova, é que a gente busca, você quer se segurar, muitas vezes o Chico Xavier recebia de gente, recebia mães, do mundo todo, não era só do Brasil, não, do mundo todo, com a psicografia, trazendo uma palavra, trazendo, sabe, uma forma de acalentar o coração da pessoa, é por isso que eu digo, a fé, a gente passa pelas adversidades, e a gente é provado, seja provado na parte emocional, seja provado, a nossa realização, muitas vezes, até depende do outro, porque muitas vezes, a gente não consegue ser feliz sozinho, a gente não consegue prosperar sozinho, a gente quando faz a nossa vida, e a gente prospera, e a gente tem uma família, a primeira coisa que a gente se preocupa, muitas vezes, é com a família, e quando a gente não se preocupa com a família, quando a pessoa é desligada da família, ela tem uma prova, às vezes vem um filho, às vezes ela constrói uma família, e na constituição da família, ela traz uma problemática com o filho, então, às vezes a base da família, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas fulano de tal tem dinheiro, não tem motivo, tem, claro que tem, tem muitas pessoas que são criadas, em famílias com nome, famílias tradicionais, famílias ricas, poderosas, e passam a ter problemas com os filhos, porque às vezes os filhos, tem uma integridade duvidosa, um caráter duvidoso, às vezes tem uma situação de prova, que você vai passar ali, comete um assassinato, comete um, como diz o outro, um homicídio, e aí se vê numa situação complicada, quantas famílias de nome, a gente vê tanta sujeira, quantas famílias que tem posse, então o dinheiro muitas vezes, não constrói uma alma, o dinheiro não constrói um caráter, não constrói um, a gente costuma dizer que até mesmo, aquilo que a gente traz que é a nossa essência, a gente não pode dizer que o dinheiro faz isso, tanto é que a gente está vendo aí os políticos, a gente vê que são pessoas poderosas, são pessoas que têm muito dinheiro, e muitas vezes não têm essa alegria, não conseguem nem ter essa alegria, não conseguem nem dormir direito, porque na verdade, depois que a gente está sabendo de tudo isso, a gente fica meio que preocupado, então o que eu quero dizer, é que o ser humano sempre busca, a busca é incessante, das descobertas, de querer saber o porquê, de querer saber, e isso vem desde a época primitiva, e isso é antes Cristo, porque, não sei se vocês conhecem a palavra, mas o Evangelho segundo Mateus, traz os reis magos, que na verdade, eles dizem que foram três, porque Jesus Cristo recebeu três presentes, o incenso, a mirra e o ouro, então pelos três presentes, eles dizem que a Bíblia fala em três pessoas, mas ninguém pode realmente afirmar, não existe uma afirmativa nisso, mas esses reis magos, que eram os oroastros, da época do Egito, eles levaram, acompanhando as estrelas, eles foram até Jesus, eles buscavam a vinda de Jesus, e sabiam que naquele momento, a estrela indicava, o caminho de onde nasceria, o grande Salvador, e aí, a história já diz, que ali começava, o místico, porque tudo que eles levaram, teve um fundamento, a mirra fazia o papel, de muitas vezes, a pessoa que falecia, que morria, até mesmo Jesus Cristo, eles se embalsamavam com a mirra, os incensos eram acesos, para que pudesse purificar o ar, para que pudesse trazer grandes, grandes notícias, então, eles esperavam por isso, e o ouro, até hoje, o ouro trouxe muitas alegrias, o ouro trouxe muitas tristezas, o ouro trouxe muitas mortes, o ouro sempre foi, o homem sempre buscou o tesouro, buscou o ouro, e isso está aí, e é bíblico, e a gente, antes Cristo já existia, então, a gente não está aqui criando nada, o que eu quero dizer é isso, a gente não está aqui, falando do nada, a gente está sempre trazendo alguma coisa, que tem sustância, que significa algo, para alguém, então, às vezes, a pessoa está em casa, e ela fala assim, ai, mas, esse papo, eu não gosto, eu não acredito nessas coisas, questiona muito, tem muita gente questionadora, tem muita gente que, às vezes, não acredita, porque, a gente, muitas vezes, a gente bloqueia aquilo, que, eu conheci muitas pessoas, que tinham mediunidade, e elas não podiam, nem ouvir falar, em, 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 espiritismo, porque elas traziam um negócio, que só de falar, elas já sentiam, então, essas pessoas bloqueavam, existia um certo bloqueio, o que eu, e eu, e eu digo sempre isso, às vezes, o bloquear, significa se atrasar também, significa, não, 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 não ter uma evolução, legal, porque você passa, a, a ser conectado, porque a gente já nasce, com essa capacidade, que é uma, que Deus nos capacita, ou seja, através do sofrimento, ou seja, através, de, de situações, que a gente pensa, que é como Jó, teve aquela história, que é bíblica, que sofreu muito, e, 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 e Deus não desamparou Jó, Jó, muitas vezes, não, ele, ele não foi para o pecado, porque ele, ele seguia a palavra, ele seguia Jesus, ele, ele sabia que existia ali um Deus, e esse Deus o salvaria, esse Deus, não, não o deixaria, é, é, se ele, se ele não tivesse, é, é, tudo, que ele tinha perdido de volta, né, que não tivesse passado todas as humilhações que passou, então, a gente diz isso, porque de forma diferente, de uma língua, numa linguagem diferente, nós estamos aqui falando algo, nós estamos aqui falando alguma coisa também, e tem sempre alguém disposto a ouvir, tem sempre alguém disposto a ser, a ser, a ser, é, sensibilizado pelo que a gente diz, a ser tocado no coração pelo que a gente fala, porque as adversidades, elas, elas acontecem a todo momento, então, nós, nós não viemos aqui, hoje você quer um grande emprego, você consegue, aí você já quer uma outra situação, o ser humano, ele está sempre buscando algo, e na religião também, às vezes você quer, é, você, você, você busca um milagre, às vezes você é acompanhado de alguma bênção, você, essa bênção acontece na sua vida, você já pede a Deus uma outra situação, ou vem alguém que precisando, você também vai estar ali, para estender a mão, então, quando a gente fala de fé, é, é sempre o que eu digo, independente dos caminhos que levam a Deus, ou dos caminhos que levam aquilo que você acredita, tem, a gente traz os nossos princípios, a gente traz a nossa energia, os nossos princípios, e aquilo que a gente acredita, e passando a acreditar, é que a gente passa a ter um fundamento na nossa vida, é, nada, existe sem fundamento, Deus, ele, ele, ele muitas vezes, ele ouve a nossa dor, ele ouve o nosso murmuro, né, muitas vezes a gente está ali murmurando, e a gente está sofrendo, e Deus está ali, trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, aquilo, aquilo, às vezes a gente não consegue sentir, no momento que a gente está passando o sofrimento, mas no momento seguinte a gente consegue, e o ser humano está sempre buscando, e, 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 e Deus, ele é muito, mas muito vaidoso, tem certas situações, que Deus não permite, que a gente entre, e a gente tem que respeitar, os limites, até onde a gente pode ir, então, eu costumo jogar, eu como um sacerdote, eu fui iniciado, muito cedo, na religião, no candomblé, e eu tive aí, uma passagem, pro professor Agenor Miranda Rocha, que foi uma pessoa assim, um ser, realmente, que eu acho que das pessoas mais, mais sábias, que eu conheci na vida, simples, humilde, e muito sábio, e, hoje, digitou na mãe, Marinette, uma mulher de Xangô, uma mãe também sábia, do Engenho Velho, no Rio de Janeiro, e uma mulher muito sábia, muito simples, muito humilde, e eu acho que a simplicidade é isso, a religião, ela é muito simples, porque a nossa religião, ela fala da folha, a nossa religião, ela fala da terra, a nossa religião, ela fala daquilo que a gente, que o ser humano mais, mais, mais deixa passar, sem perceber, que é, aquilo que a gente tem dentro de nós, o amor, que muitas vezes a gente não consegue nem perceber, que a gente precisa desse amor, a gente precisa de uma palavra, a gente precisa ser abraçado, a gente precisa de um carinho, isso é a nossa religião, e a gente precisa entender isso, porque a partir do momento que a gente entende, que a religião é amor, que a religião é misericórdia, a gente consegue entender, o Deus, o nosso Deus maior, os nossos orixás, que são a natureza, que estão aí presente, 24 horas com a gente, que a gente é parte da natureza, a nossa própria essência, a nossa própria alma, porque o orixá não está longe de nós, o orixá está dentro de nós, quando a gente nasce, o orixá nos escolhe, sabendo que a gente vai passar por muitas situações, e ele está ali junto com a gente, ele não nos abandona, então tem muita gente que desconhece a religião, e fala muitas besteiras, eu já ouvi muitas coisas, mas eu estou aqui para dar cara a tapa mesmo, eu estou aqui disposto a sempre estar falando com vocês, a minha linguagem é essa, eu me acostumei a trazer vocês para junto de mim, do meu jeito, e é o meu jeito, eu falo com o coração, eu falo com a minha verdade, e acredito que todo mundo tem a sua verdade, todo mundo tem os seus desejos, todo mundo tem as suas tristezas, as suas amarguras, mas a gente tem que sobreviver, e saber sobreviver, é sobreviver no caminho de fé, porque a fé nos recicla, nos renova, a fé faz a gente trocar a capa, a fé faz a gente acordar, e dormir, acordar, e acordar diferente, por isso que eu digo, às vezes até quando você vai fazer um negócio com uma pessoa, e a pessoa não assina o papel, no mesmo dia, quando ela for para casa, ela dormir e acordar, ela pode acordar diferente, ela pode parar para pensar, e falar assim, eu não sei se eu devo assinar, porque sempre é assim o ser humano, o ser humano tem aquela coisa de parar para pensar, e o grande parar para pensar, é aquilo que eu disse no início do programa, muitas vezes a gente cria muitas fantasias, a nossa ansiedade bloqueia muito, a nossa aflição, o nosso afobamento, faz com que a gente queira tudo muito rápido, e muito rápido não acontece, e muito rápido as coisas não tem o mesmo sabor, a gente precisa passar, e saber viver bem, dia após dia, momento após momento, a gente sabe que muitas pessoas estão aflitas, estão passando por dificuldade, e estão sofrendo, passando pela prova, mas a gente só consegue construir história, quando a gente vivencia dia após dia, e a gente também só consegue fazer valer a pena, tudo aquilo que a gente constrói, se a gente tiver a paciência de viver, a gente não pode correr, achar que a gente pode viver tudo de uma hora só, porque a gente não quer, a gente quer que o que vala a pena, dure muito tempo, e seja até eterno, que seja maravilhoso, enquanto vala a pena, então essas palavras, que eu tinha que dizer hoje para vocês, são palavras sábias, porque são palavras da nossa vida, não é uma palavra que está ligada a uma religião, eu não estou falando aqui de uma religião, eu chego até vocês, falando da nossa vivência, da nossa história, da história de cada um, porque a gente tem, cada um tem a sua digital espiritual, cada um traz o seu DNA espiritual, cada um traz a sua ancestralidade, que precisa ser cuidada, então muitas vezes, eu estou falando com um, o outro está ouvindo, de forma diferente, alguém está sendo tocado, eu estou chegando até vocês, alguém está sendo acordado por uma energia, e é para acordar essa energia mesmo, de buscar um caminho, seja numa igreja evangélica, seja numa igreja, seja num templo espírita, que seja o catecismo, a umbanda que é lindíssima, o candomblé que então, que louva a natureza, não existe religião mais bonita do que a natureza, do que tudo isso que está aí, a gente louva o tempo inteiro, então não tem mistério na religião, tem amor, tem misericórdia, tem carinho, tem afeto, a gente só ajuda o outro, a gente só pode ser ajudado, quando a gente dá caminho para o outro, dar caminho para o outro, é uma alegria, porque quando alguém tem caminho, a gente também terá, em algum momento, o caminho virá para a gente também, porque Deus prega essa palavra, é uma bíblia, que tem, é dessa grossura, e do início ao fim, do início ao fim, a bíblia, ela fala, o tempo todo, em amor, misericórdia, respeito, a gente saber lidar com o outro, a gente saber lidar, então todas as passagens que são bíblicas, tem um fundamento e um ensinamento, então nós estamos aqui, tentando passar um pouquinho disso, para vocês, que não, eu não sou, eu não fiz teologia, eu não sou um teólogo, eu não sou uma pessoa, estudada em religiões, não sou, eu sou uma pessoa, eu sou um ser, que acredito e tenho fé, e fui talvez escolhido, para essa missão, que estou aqui fazendo com vocês, de estar passando essa palavra, não sou melhor do que ninguém, quero dizer sempre isso, para vocês, sou igual a você, que está em casa, porque eu tenho, todos, sempre todos os problemas, que todo mundo tem, eu tenho também, eu tenho a parte física, tenho todos os meus problemas, eu tenho que lutar também, eu tenho que sobreviver também, então eu tento ser o meu, eu tento dar o meu melhor, eu tento atingir o meu melhor, não é a perfeição, é o meu melhor, e eu acho que quando a gente luta, para conseguir o nosso melhor, a gente está chegando em algum lugar, em algum lugar, e esse cantinho, ele é separado e reservado, para aquela benção de Deus, e a gente recebe, em algum momento, essa benção chegará, então é importante que eu diga isso, é falar para vocês, que muitas vezes, o pessoal malha, o pessoal fala, o pessoal critica, o pessoal joga pedra, o pessoal, olha, eu já escutei, fui de tudo, eu já vi de tudo, e as pessoas, às vezes, lá dentro, no fundo, no fundo, no fundo, elas sabem, que a gente não está falando bobagem, elas sabem, que tem um fundamento, em tudo que a gente, faz, e Deus, se não fosse permissão de Deus, eu não estaria aqui, se não fosse permissão do Divino Espírito Santo, eu com certeza, não estaria aqui falando isso para vocês, e agradeço muito, a TV Aberta Comunitária de São Paulo, pelo carinho, de estar aí, cedendo esse espaço, para que a gente pudesse estar aqui falando, eu peço a vocês também, que ajudem aí o Teleton, que está começando essa semana, o Teleton, é um pouquinho de misericórdia, que a gente possa fazer, para que as crianças, tenham aí, tem muitas crianças, que nasceram, com muitos probleminhas, e que talvez isso venha de, é uma herança ancestral, isso venha de uma situação, de outras vidas, mas que nesta vida, precisam de carinho, precisam de afeto, precisam de um amor, e esse amor, você pode materializar ele, é como se fosse um dízimo, é como se fosse um pedacinho, daquilo que você pode, e você oferece, e você vai receber em troca, é isso que eu queria dizer para vocês, e dizer que eu estou aqui, na TV Aberta Comunitária de São Paulo, todas as segundas-feiras, às 15 horas, no canal 9 da NET, no canal 8 da Vivo Digital, a Vivo Analógico, aliás, e 186 da Vivo Digital, e dizer também a vocês, que eu vou estar, eu estou no Instagram, arroba, sagrado falando de axé, no Youtube, também, eu estou lá, com o Sagrado Falando de Axé, que é a nossa conta, com todos os programas, do Sagrado, e pedir a vocês também, que compartilhem nossos vídeos, que vão lá, façam comentários, digam o que vocês acham, porque isso é importante, que a gente faça, essa combinação, porque a religião, não se faz sozinho, eu não estou aqui falando, para ninguém, eu estou falando, para você que está em casa, que foi escolhido, nesse momento, para ligar a televisão, foi escolhido, nesse momento, para estar ligado, na TV aberta, comunitária de São Paulo, para poder estar ouvindo, essas palavras, então você já é especial, por estar ouvindo, umas palavras tão abençoadas, que eu tenho certeza, que vai tocar o seu coração, e deve ter tocado o teu coração, e dizer a vocês, que se vocês quiserem, gravar um videozinho, é um vídeo pequeno, eu falo videozinho, é a forma de dizer carinhosa, mas é um vídeo, curto, esse vídeo de um minuto, você pega o celular, desliga a televisão, porque às vezes fica no barulho, tem gente que, às vezes durante o programa, a pessoa grava o vídeo, e fica eu falando no fundo, porque o programa está no ar, então você pega o vídeo, o telefone celular, diga seu nome completo, data de nascimento, e fale o que você quiser falar, pergunte o que você quiser perguntar, vamos fazer esse intercâmbio, o nosso telefone está aí agora, no GC, e eu peço a vocês, que a gente precisa interagir, a gente precisa da interação do público, a gente precisa tocar você, que está aí do outro lado, e essa interação, é que faz com que o programa sagrado, esteja no ar, todo esse tempo que a gente está aqui, a gente deve isso, a você que está em casa, esse carinho, e vamos começar hoje, os nossos vídeos aí, vou orientar as pessoas, que mandaram o vídeo, e vamos lá. Resgate a sua fé, renove a sua esperança, acenda a sua luz interior, você não está perdido, pai Anderson estará ao seu lado, esclarecendo, te guiando na direção de seus objetivos, fale com ele, peça a sua orientação, entre em contato agora, ligue, 11-984-19-5090, Bom, eu volto a falar com vocês, que a gente está fazendo uma live na sexta-feira, às 15 horas, não percam, porque está uma delícia fazer esse trabalho com vocês aí, compartilhem, vamos lá, vocês podem botar a data do nascimento, é o momento que vocês podem ouvir uma palavra, porque muitas vezes as pessoas pegam o meu celular, e mandam assim, 40, 50 mensagens por dia, por dia, eu tenho visto isso no meu celular, e eu não consigo, eu nem posso, é uma responsabilidade muito grande, falar do outro, entrar na vida da pessoa, e eu sou uma pessoa muito séria na religião, a coisa não pode ser feita assim, tanto é que, o que a gente faz aqui, é um direcionamento de energia, eu não sou profeta, eu não sou vidente não, vidente não, eu sou uma pessoa que eu reconheço, eu tenho uma forma de reconhecer a energia das pessoas, eu tenho muitos anos na religião, tenho até, essa história sensitiva dentro de mim, eu sou um sensitivo, eu sou uma pessoa que consigo enxergar as coisas, mas eu prefiro não me nominar, vidente, essa palavra é muito forte, eu prefiro me nominar, uma pessoa que faz um trabalho, astrológico, que faz um trabalho, com o meu cigano, que eu tenho as minhas obrigações em dia, na religião, então eu prefiro me nominar assim, e também digo a vocês, que entrem no Youtube, no canal nosso do Youtube, Sagrado Falando de Axé, a gente tem uma conta lá, muitas vezes você mandou um vídeo, não conseguiu assistir, vai no canal do Youtube, quando eu assistir lá, faz o seu comentário, diga para o pai Anderson, olha, eu gostei, olha, combinou comigo, foi isso mesmo, faz um comentáriozinho, e também, vocês também podem acompanhar os programas anteriores, olha que delícia, vai assistir lá, vários programas que a gente já fez, abordamos muitos temas, fizemos um trabalho tão bonito, são mais de 100 vídeos, dentro do canal, então vocês podem estar se divertindo, vendo um assunto tão lindo, que é a espiritualidade, essa coisa de você estar bem, de você ficar bem, esse é o nosso intuito, então vamos lá, para os videozinhos da semana, meu nome é Isabel Torres Santos, nasci no dia 01, 01, 1958, queria saber alguma coisa sobre o meu casamento, que está em uma situação difícil, obrigado pai Anderson, a Isabel, ela está aqui mandando o vídeo, e ela quer saber sobre a situação do casamento, a união, a placenta fala o FUN, o FUN fala os orixás mais velhos, fala a sabedoria, o orixá que eu vi aqui, caiu OYAH e OGUM, OYAH caiu muito no jogo dela, em Ansan, signo de Capricórnio, vamos dar uma olhadinha aí, para ver a situação dela, minha filha, tem situações, que realmente, a gente tem que parar, para pensar, eu acho que você, está desgastada, está muito cansada, tem uma situação de aflição, muito grande no seu coração, por mais que você queira, tomar uma decisão, a gente não toma uma decisão, quando a gente está frágil, a gente não toma uma decisão, quando a gente está, num momento difícil, a gente tem que se preparar, para tudo, tem uma sensibilidade, muito grande, essa sensibilidade é de médium, olha aqui a sensibilidade, é o que lhe protege, isso é de médium, tem sempre que tomar muito cuidado, porque o que acontece aí, a gente vai, absorvendo, absorvendo as coisas, perto da gente, as coisas não vão dando certo, você já é protetora, você traz uma inconstância, muito grande, uma carência, que parece que você tem necessidade, e essa carência, ela tem uma necessidade, é aquele copinho, que você coloca na mesa, e você toma água, tem sede, toma água, tem sede, e nunca sacie essa sede, você tem uma mão muito próspera, tem uma mão muito boa, é próspera, mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque, às vezes, você tem que se preparar para as coisas, a gente não pode ir para uma guerra, sem força, a gente não pode lutar sem força, tem muito miasma na sua vida, tem muito desgaste, você está muito cansado, absorveu muito negativo, a sua sensibilidade, é de absorver as coisas, então isso fez com que aflorasse em você, sabe o que? Esse desânimo, e esse cansaço, e as coisas que você, que você está passando, realmente, desgastou, está muito desgastado o casamento, a união, mas eu não sou a melhor pessoa, para chegar para você, e dizer assim, minha filha, se separe, minha filha, faça isso, o caminho é esse, não, eu não estou aqui para isso, é como eu sempre disse, eu estou aqui para te orientar, então a minha orientação, é dizer para você, se cuide, melhore um pouquinho, o seu interior, busque através da fé, tome uns banhos, de descarrego, se prepare, a gente não pode tomar decisões, com a fragilidade, que você tem hoje, quando a gente toma uma decisão, a gente tem que estar forte, a gente quando toma uma decisão, de se separar, de viver a nossa vida, principalmente, quando é uma união, que já tem muitos anos, a gente tem que saber, que a gente vai ter que recomeçar, e recomeçar não é fácil, recomeçar não é fácil, a gente tem que saber, saber lidar com as energias, do recomeço, da repaginação, descrever, os novos capítulos, da nossa história, e para isso, a gente tem que estar forte, então eu peço a você, que se prepare, porque você não está frágil, não está bem, está muito frágil, nesse momento, não está fácil, agora, você tomar uma decisão, então a melhor coisa a fazer, é se cuidar, deixa eu dar uma olhadinha, aqui em outro vídeo, vamos lá, meu nome é Conceição Aparecida Martins de Marcos, nasce da noturna, dia 12 de 5 de 1964, perdi pai, perdi mãe, perdi irmão, Estou em uma situação bem complicada, financeiramente, meu emprego, fui afastada, estou brigando no INSS, coloquei empresa na justiça, uma primeira parte, não foi contestada ao meu favor, minha última audiência será agora, em março do ano que vem, ainda, tenho também, estou brigando por outra causa no INSS, e muita dificuldade. Bom, a Isabel, a Isabel não, é a Conceição, a Conceição, ela está falando aí, que ela está com probleminha, perdeu pai, perdeu mãe, é o que eu digo para vocês, a gente vem no mundo, quando a gente nasce, a gente nasce só, a gente não nasce com ninguém, e tudo que a gente adquire durante a vida, a gente vai trazendo para a gente, a gente, a gente quando vai partir, ou quando a gente perde as pessoas que estão ao nosso lado, que a gente trouxe com a gente depois, a gente sofre muito, a gente passa a sofrer demais, são perdas, são perdas que dói, machucam, e tudo isso a gente tem que ir através de um só caminho, é o caminho da espiritualidade, é o caminho da fé, então vou ver agora, que Conceição, vou ver o que é, a sua placenta fala Irosun, eu quero dar uma olhada aqui na placenta, Orixá fala Iá com Xangô, você é do signo de touro, é uma taurina, deixa eu dar uma olhadinha aqui, para a gente poder abrir o seu jogo, para ver, minha filha, você não é fraca não, você é uma menina muito forte, você sempre foi muito forte, você tem aí uma situação, que sempre teve um amparo muito grande dos orixás, aí perto de você, você vai renascer, as coisas vão acontecer, as coisas vão acontecer, não vai ficar do jeito que você está passando orão, é que houve muitas situações que te fragilizaram, há uma necessidade também de você cuidar, há uma necessidade também, como eu disse, de você tomar uns bães de descarrego, fazer um sacudimento, precisa sacudir, precisa repaginar você um pouquinho, repaginar para você, porque a sua história não acabou não, tem muita coisa boa para vivenciar ainda, as coisas vão acontecer, a sua cabeça está muito fraca, você ficou muito triste, você acha que às vezes vai passar ainda, como já é sofrida, ainda vai voltar aquele sofrimento, não vai voltar mais, as coisas vão acontecer, procure se cuidar, e tira essa tristeza do seu coração, e te dar, tem momentos de muita tristeza, tem momentos que você fica numa situação, que achando que o mundo não vai te dar nada, o mundo não vai fazer mais nada, que tudo acabou, que tudo, não, tem muitas coisas boas para acontecer, aconteceu o que já estava para acontecer, aconteceu aquilo que Deus designou na sua vida, são os designos de Deus, mas tem situações aí, que não vai demorar para ser resolvida, tem situações que já estão chegando, se prepare, comece a se preparar, tome os pães, busque alguém, busque uma ajuda, para que você possa se fortalecer, para que você possa ficar melhor, até mesmo na parte do coração, você tem uma carência muito grande, e essa carência chega a te machucar, então você vai precisar se cuidar, porque não adianta você trazer para você, por mais que as coisas mudem perto de você, trazer a energia que não foi boa, porque você vai caminhar com ela, você vai caminhar com aquela energia que não foi boa, então comece a se cuidar que as coisas vão mudar, e não vai demorar, já já as coisas estão chegando aí, viu, é isso aí, é por isso que eu digo, você está em casa agora, quer mandar um vídeo, está com vontade, porque tem gente que fica assim, nossa, eu queria tanto ouvir uma palavra do pai Anderson, queria tanto, sabe, nesse momento tem muita gente passando, tem gente que está sofrendo na parte emocional, já está afetando a saúde, houve muitas perdas materiais, tem pessoas que estão perdendo, então quer ouvir uma palavra, quer saber o que está acontecendo, grave um vídeo, esse vídeo pode ser de um minuto, grave com o celular mesmo, e envie para o pai Anderson, o telefone WhatsApp está no GC, você pode mandar por WhatsApp, eu estarei aqui recebendo os vídeos, e vou poder estar, na medida do possível, orientando você aqui, é uma palavra que você vai receber, prestem bem atenção, não existe ninguém neste mundo, que passe na frente dos mistérios de Deus, e das coisas de Deus, então a gente respeita, e por isso, há um direcionamento de energia somente, eu não sou uma pessoa, que vou dizer o que vai acontecer no mês tal, no mês seguinte, no mês tal, e você vai conhecer fulano, 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 vai ser assim, não existe isso gente, Deus é muito vaidoso, isso é brincar com o que é de Deus, então o que a gente faz aqui, é direcionar a energia da pessoa, para ver se a energia da pessoa está bem, se a energia da pessoa não está, a gente vai falar, porque isso é uma permissão divina, isso, a gente não está passando na frente do que é de Deus, então se você está em casa, está com vontade, e entrem também no canal do Youtube, eu peço a vocês, porque é importante entrar lá, a gente não faz nada sozinho, esse programa é feito para você, que está aí do outro lado, e se não fosse você, eu não estaria aqui, se não fosse esse prestígio, que vocês dão ao programa, eu não estaria fazendo esse projeto, então eu gostaria muito que vocês entrassem lá, tem vários vídeos, tem dois anos que eu faço o projeto do Sagrado, a gente já está na segunda edição do programa, então vocês dão uma olhadinha lá, olham os vídeos, fazem comentários, se inscrevam no canal que é importantíssimo, para que a gente possa caminhar juntos na fé, eu vou chamar agora a vinhetinha, e a gente continua já já. Resgate a sua fé, renove a sua esperança, acenda a sua luz interior, você não está perdido, pai Anderson estará ao seu lado, esclarecendo, te guiando na direção de seus objetivos, fale com ele, peça sua orientação, entre em contato agora, ligue, 11-984-195090, então vamos lá agora, vamos ver outro vídeo, vamos ver aqui a... Ana Márcia, nasce 5 de agosto de 78, gostaria de saber a respeito de minha filha, se ela está bem ou não, por enquanto é só. Ana Márcia, ela está muito preocupada com a filha, e ela fala aqui, que a filha está com o que, ela quer saber o que está acontecendo, eu na verdade apurei tudo o que você me mandou, a sua placenta é de Obemegi, que é o 8, fala muito a família no 8, realmente você tem essa preocupação mesmo, Orixá que eu vi aí é Iemanjara e Xangô, Iemanjara respondeu muito no teu jogo, signo de leão, vamos dar uma olhadinha, para a gente ver o que o cigano vai falar aqui da sua filha. Olha, a primeira coisa que eu já peço a você aqui, que se cuide, o teu jogo já está dizendo que você está passando certas situações, absorvendo muito negativo disso tudo, tem que tomar cuidado até mesmo com a sua saúde, porque você está se enfraquecendo, você se preocupa demais, fica muito tensa, eu não vejo que ela está ruim, a sua filha não, eu não vejo, eu só vejo que ela realmente está trazendo preocupação, que ela realmente está aí, às vezes a cabeça dela também é complicada, é uma cabeça difícil, então tem certas situações que você não vai poder passar na frente daquilo que está sendo preparado para ela, então, às vezes ela está sendo capacitada, passa por situações para o crescimento dela, e a mãe muitas vezes, não pode mudar o caminho do outro, não pode mudar o caminho do filho, por mais que ame, há uma inconstância muito grande, você tem uma espiritualidade bonita, tem que cuidar dessa espiritualidade, tem que cuidar bastante, é protetora, sempre foi, vai proteger mesmo, não vejo situações nenhuma, que pode vir a lhe trazer susto, mas, tudo só acontece no momento certo, então, há um momento de amadurecimento, então, ela te preocupa, sim, porque até mesmo ela está com a cabeça muito fraca, e quando a gente está com a cabeça fraca, a gente acaba, indo por uns caminhos que não é legal, ou, se influenciando muitas vezes, pelo clima bom, mas eu não vejo nada que venha a acontecer, eu vejo uma proteção muito grande, e ela não está com problema não, porque a cabeça dela é fraca, a cabeça dela está fraca, mas eu não vejo que venha a acontecer nada não, viu, é isso aí, é por isso que eu digo para vocês, e às vezes a pessoa está em casa, outra situação, é marcar consulta com o pai Anderson, às vezes eu estou aqui, às vezes, não, muitas vezes eu estou aqui, fazendo esse trabalho com vocês aqui, e peço a vocês que peguem o telefone, marquem uma consulta presencial com o pai Anderson, eu estou aqui na zona sul de São Paulo, é importante que vocês façam isso, porque a gente faz esse trabalho, e muitas vezes esse trabalho, ele não é um trabalho aprofundado, as pessoas às vezes têm mais dúvidas, as pessoas querem saber mais, e aí somente numa mesa de jogo, que a gente pode abrir mesmo o negócio, né, se vocês acham, muita gente mandou vídeo, e isso foram dois anos, e tem essa confiança de enviar o vídeo, e se vocês acham que eu faço um trabalho legal, porque as pessoas só confiando, enviaria o vídeo, daria a cara tapa como dão, de enviar o vídeo, vocês imaginam o que é que eu faço na mesa, eu viro a pessoa pelo avesso, eu consigo dar uma olhada, e consigo ver tudo o que está acontecendo, eu consigo entrar, eu só peço a vocês, que marquem uma consulta com o Pai Anderson, ou marquem uma consulta comigo, porque aí vocês vão conhecer o trabalho do Pai Anderson, porque aqui é muito superficial, e não dá para eu entrar na privacidade das pessoas, a gente não pode fazer isso, expor a pessoa, então marquem consulta com o Pai Anderson, eu estou aqui na zona sul de São Paulo, esperando por você que está aí, já teve gente que ligou várias vezes, assiste o programa sempre, e não teve coragem ainda de ver, mas às vezes você tem que brigar com o negativo, para poder chegar até aqui, porque não é fácil chegar até aqui, para ouvir muitas vezes, uma situação que o inimigo não quer que você ouça, às vezes o inimigo está ali à espreita, ele não deixa você chegar até aqui, então para chegar até aqui, você tem que dizer, não, eu vou mesmo bater o pé e chegar, e ligar, pegar o telefone e marcar a consulta, é isso aí. Boa tarde, meu nome é Cláudia Maria Rodrigues Maciel, sou nascida em 26 de maio de 1968, ultimamente eu tenho andado com umas zonzeiras na cabeça, gostaria de saber se eu posso estar fazendo algum banho, ou se é alguma outra coisa, obrigada. É, a Cláudia está falando aqui, que ela sente muitas zonzeiras na cabeça, fraqueza, gente, é exatamente, é o que eu digo para vocês, é exatamente o que eu tenho dito todo esse tempo, esses anos todos de programa, dois anos, sobre a cabeça, o que é a nossa cabeça, qual a importância da nossa cabeça, o que ela sente, é a fraqueza, é a anemia espiritual, essa anemia espiritual, traz zonzeira, traz tonteira, traz zumbido, traz, parece que você está, você não tem concentração, você está aqui, a sua cabeça está em outro mundo, e de vez em quando dá apagão, a gente sente que a gente sente apagão na cabeça, então tudo isso é a cabeça enfraquecida, é a cabeça que enfraquece, tudo tem energia, e na nossa, e naquilo que eu acredito, tudo tem que ter, tem que ser cuidado, tem que ser tratado, então ela fala aí, eu dei uma olhadinha, a placenta fala de Irosun, Irosun pega Iemanjara, Iemanjara é a dona das cabeças, Orixá falou Xun Yogun, o Xun falou muito no teu jogo, ela é do signo de gêmeos, é uma geminiana, então vamos dar uma olhadinha, para ver o que o jogo fala para ela, o jogo já abre falando sobre isso, o jogo já manda aqui recado sobre a cabeça, a cabeça está muito fraca, a cabeça fraca pode trazer até problemas de saúde, a pessoa pode ter problemas sérios, pode ter arritmia cardíaca, tem gente que até infarta, por causa da cabeça fraca, então a cabeça fraca faz isso, a cabecinha dela está muito fraca, se for ver mesmo, a cabeça é tudo, a cabeça, isso aqui é a cabeça, isso aqui é o Uri no jogo, então enfraqueceu, a sua cabeça está enfraquecida, você tem muita proteção, e está sendo cobrada, existe uma cobrança para você se cuidar, então essa sensibilidade faz isso, não é só você, tem muita gente que para até nos hospitais, tem muita gente que está sem dormir, perde sono, você tem a mão do ouro, minha filha, você é uma menina muito próspera, muito próspera, tem que cuidar de você, já está na hora de cuidar, a sua saúde também, tome muito cuidado com a parte baixa do seu corpo, a parte urinária, a parte intestinal, a parte ginecológica, sempre toma muito cuidado, que eu vejo aqui alguma coisa, e tenta se acalmar, porque se você não se acalmar, você não consegue resolver as coisas, e cuidar realmente, porque a sua cabeça fraca faz isso, traz tonteira, traz unido no ouvido, traz, a pessoa fica apagão, está conversando, dá um apagão, que a pessoa não sabe nem o que estava falando, e sente aquela fraqueza no corpo, é uma fraqueza, mas não é de anemia, de alimentação, de comer, não é sanguínea essa anemia, essa anemia é espiritual, então existe muito isso, e é por isso que eu gosto da minha religião, e louvo a minha religião, porque a gente é igual a médico, a gente vai lá e prescreve o que está acontecendo, então você sabe lidar com aquilo, você sabe explicar exatamente aquilo, que você está sentindo, porque você faz uma anamnese da pessoa, você joga, você pega o jogo de búzios, apura o orixá da pessoa, e exatamente você vai ver que a pessoa está daquele jeito, então você precisa se cuidar, porque quando a cabeça da gente está muito fraca, a gente fica sem paciência, a gente fica aflito, fica mais sensível, e a gente vira esponja, às vezes é uma coisa que nem perto da gente, a gente já está sentindo, às vezes é uma coisa que ainda nem chegou, muitas vezes quando é médio uma pessoa, a história ainda nem chegou perto da pessoa, a pessoa já começa a balançar, já está sentindo, porque a cabeça está muito fraca, a cabeça precisa se alimentar, e é isso que eu digo todos os dias aqui, então você procure alguém, minha filha, comece a cuidar de você, já está na hora, para não afetar a sua saúde, para você não ficar doente, já está na hora de você começar a se cuidar, quero agradecer a vocês pelo carinho, agradecer a TV aberta, agradecer a você que prestigiu o programa, telespectador, dizer que todas as segundas-feiras nós estamos aqui, e pela semana eu estarei passando por vocês, e é com vocês, com o carinho de vocês, que tudo isso é feito, Motumbá, Motumbaché. Motumbaché. Motumbaché.